Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina do canal Aprender com o Karim E hoje eu tô de volta, depois de bastante dias sem fazer vídeo, né? E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer um fogão de pay face quiz O meu fogão vai ser um fogão pequeno assim mesmo Mas se vocês quiserem que eu faça um maior e 3D que dá pra abrir, que dá pra brincar de verdade Eu vou colocar uma meta de inscritos Eu já sei fazer esse fogão maior, né? Esse fogão que dá pra brincar de verdade Então a meta de inscritos vai ser ou 40 inscritos ou 50 Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acham melhor, o que vocês acham mais fácil Não vai ser menos de 40, tem que ser ou 40 ou 50 Então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos E também me siga no TikTok e no Instagram que vão aparecer aqui na tela pra vocês verem E lá eu posto bastante vídeos de pay face quiz Eu posto mais no TikTok, né? Quase não posto no Instagram Então se vocês quiserem que eu faça o fogão de pay face quiz que dá pra brincar de verdade Tem que conseguir a meta, né? De 40 ou 50 inscritos Nós já temos 34, né? A nossa meta era de 30 Agora nós vamos pra meta de 40 Mas se vocês quiserem o fogão é 40 ou 50 inscritos Então vem comigo Primeiro comece desenhando a frente do seu fogão Tudo que você quiser que tenha na frente dele Como os botões e a porta do forno Aí você desenha do jeito que você quiser Depois só é pintar da cor que você quiser Eu resolvi pintar o meu normal mesmo de preto e branco E o tamanho que eu fiz da frente foi de 4 por 4 Eu fiz um quadrado, mas você pode fazer do jeito que você quiser Depois você desenha mais 6 quadrados do mesmo tamanho E desenha as partes que vão ficar as panelas Depois só é recortar tudo e passar o durex Agora é a hora de montar Pra montar você vai precisar do durex e a tesoura Primeiro você vai tirar um pedaço Vou colocar aqui rapidinho Você vai pegar as partes que você vai montar Primeiro eu vou montar essa com essa Vou colocar assim Não pode perder o jeito que você quer que ela fique Que eu vou colocar a minha que fique assim Então você vai virar Virar E vai passar o durex por trás Tem que colocar bem direitinho pra não errar Agora é só recortar as partes que sobraram E aí ele já fica assim Agora é só fazer com os outros lados Pegar esse Assim Agora é só passar a fita Por todos os lados que você quer que fique Quando ficar assim Igual uma cruz Você vai passar aqui Depois eu ensino a colocar o último O último não é pra colocar logo assim E preencher tudo Então eu vou ensinar pra vocês Eu vou colocar essas aqui E já volto Eu já aprendi tudo E ficou assim Agora se o seu sobrar Se as partes partirem do lado assim Você só faz dobrar assim E colocar ela Eu vou colocar aqui na minha Que sobrou um pedaço Isso vai fazer com as outras que sobraram também Agora vocês podem pegar um pedaço de durex E tentar fazer por dentro Tentar colar por dentro Ou fazer aqui por fora Eu vou tentar por dentro Pra mostrar pra vocês mais ou menos como é Pra você fazer por dentro Você vai colocar O durex Em uma parte que você quer Vou fazer nessa que é mais fácil Depois de colocar o durex Ficou assim Você vai pegar essa parte E vai colocar Aqui Depois você vai pegar a parte de dentro E colocar o durex E tirar essa parte Que ficou em cima Ou se você não conseguir fazer isso Você pode pegar o durex E passar aqui mesmo Por fora Que eu acho que é mais fácil Eu vou fazer no meu Tá aqui gente Eu já fiz O fogão Agora só falta a parte de trás Agora Você vai pegar o durex Aqui já tá com a sacolinha Que vai ser o enchimento Que eu vou colocar dentro Porque ele é um paper squid Depois Você pode passar por fora Ou tentar por dentro Eu vou tentar por dentro Pra você tentar por dentro E fazer por dentro Você vai colocar nele Na parte que você vai colocar Que vai ser a parte do final Vai recortar Quer dizer Vai tirar essa parte do resto E vai colocar aqui Aqui ó Consegui fazer Ele ficou assim Com essa parte atrás Agora você pode fechar Só mais uma E tentar colocar o enchimento Por aqui Eu vou tentar colocar o enchimento Eu vou tentar colocar o enchimento Grande mesmo Porque eu não quero Recortar tudo Gente Ficou assim Eu acho que tá precisando De um pouquinho mais Então eu vou Recortar um pouquinho mais E já volto Tá aqui gente Eu já coloquei o enchimento Eu tinha colocado um pouquinho mais Só que eu tirei Porque ele ficou meio assim Aí eu não gostei Eu achei Eu acho que ficou melhor assim Agora Pra fechar é muito fácil Você só vai pegar um pedaço de durex Dessa vez não vai dar pra fazer por dentro Só vai dar pra fazer por fora mesmo Colocar aqui Tirar um pedaço E fechar aqui E fazer o mesmo Por os outros lados Nos outros lados Eu vou fazer e já volto Agora Eu vou fazer a parte de cima Aquela parte do ouvido Pra você fazer Você vai precisar de durex Você vai tirar Um pedaço Que dê pra fazer Toda a parte daqui de cima Depois que eu peguei Uma parte que dê Aqui você vai pegar O dobro dela Pegar mais um pedaço Agora só vai recortar Recortar não Não é tirar Depois Só um minuto gente Deixa eu desligar aqui Ou vocês podem Dobrar Ou vocês podem Recortar e colocar Eu acho melhor Dobrar Vou tentar aqui Tem que tomar bastante cuidado Depois você pode pegar Alguma coisa Uma régua E fazer assim Pra tirar o ar Ela ficou assim Depois Vocês vão recortar Do tamanho que ele é Depois que vocês fizerem Vocês podem Fazer a parte dos lados De redonda Cortar redonda Aí eu ia lá Ia procurar confusão Né? Ela ia fazer As câmeras Que machucam dela Não Ele pode Ficar assim Pois é Pois Vocês pegam Na fita De novo Colocam lá atrás E coloca Gente eu coloquei errado Mas dá pra tirar Tá aqui gente Ficou assim Olha Essa parte Ficou meio mole Mas vocês podem Fazer de dois Tipo Ela é pra ficar Assim Se vocês quiserem Vocês podem Pintar de preto De branco Dos lados Ficou cheio De bolha Mas ficou legal Eu gostei muito Eu vou fazer Um outro E colar por cima Colar não Colocar né Pra ficar mais forte Eu vou fazer E já volto Olha gente Ele ficou assim Ó Eu fiz Esses botões Essa portinha Ela não abre Essa parte De cima O vidro Que tem É Ficou bem Legal E foi isso Gente Espero que vocês Tenham gostado Se gostar Não esqueça De deixar O seu like Se inscrever No canal E ativar O sininho Das notificações Para não perder Os próximos vídeos A imagem Tá um pouco escura Mas não tem problema Eu acho que é por causa Do celular Porque aqui não tá escuro Tchau 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 Obrigado.